Mensagem 128, Livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa, de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida.